Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Júlio Sembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Voltando à bola da vez, Cepaderges e as eleições para a mesa diretora naquele estado. Vamos trazer agora mais relatos para vocês, inclusive uma leitura mais direta do que acontece nos bastidores das eleições para a mesa diretora da Convenção Caúcha. Fica conosco, relato impactante e assustador é o que nós traremos para você, vindo de vários lugares ou de várias pessoas, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que já é inscrito a esse canal, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá e se inscreva e faça parte dessa família, nos ajudando a alcançar novos objetivos e participar da nossa live que vai ser em seguidinha aí que nós vamos trazer para vocês. Nossas redes sociais estão passando aí no nosso canal, me contem a sua história e notícias gospel, nosso Instagram, nosso suco aí, os links aqui abaixo. Prezados, já gravamos alguns vídeos sobre todos os bastidores das eleições da Cebadex, onde agora em 2024, se não me engano é dia 9 de março, se não estou equivocado, terá as eleições para a nova mesa diretora. Sabe que a gente às vezes é assim, feliz ano novo, mas não adianta ter um feliz ano novo com as práticas velhas. Não adianta ter uma convenção nova com os mesmos integrantes da antiga convenção. Quando eu falo para vocês aqui sobre convenção, gente, eu não estou defendendo o A nem o B, eu estou defendendo a razão, eu estou sendo racional. Por exemplo, eu continuo com a mesma ideia e não mudo de que a convenção anterior, lá dos trutas, né, era uma convenção extremamente corrupta, que mereceu ser retirada mesmo. Quando a convenção atual surgiu com o atual presidente, eu inclusive mandei uma mensagem para ele, desejando-lhe boas-vindas à convenção gaúcha e dizendo que o povo espera realmente uma mudança. Eu usei, inclusive, algumas comparações ali sobre um novo governo que entra, trazendo novas esperanças, que essa convenção viesse para botar realmente a igreja do Rio Grande do Sul na linha. A igreja do Rio Grande do Sul pudesse respirar a justiça, a credibilidade, enfim, não aconteceu. A convenção entrou, a convenção atual entrou pelo caminho da corrupção, do nepotismo, do enriquecimento ilícito, do paternalismo, né, da politicagem. Entrou por um caminho terrível. Venda de campos, passando a mão na cabeça de pastores, de pastorecos corruptos. Entrou pelo mesmo caminho. Então, eu diria o seguinte, tão corrupta quanto a convenção anterior é atual. E se surgir nova chapa aí para concorrer, que não traga esses cabeças de ovos da convenção que está atualmente. Não adianta montar uma chapa e dizer, ó, essa chapa é nova. Mas quando você olha na tesouraria, na secretaria, seja onde for, são pessoas da convenção anterior. Por mais que não ocupavam os mesmos cargos, mas vêm atuando. Como na chapa que concorreu com a convenção atual, tinha o ex-presidente da convenção anterior ocupando outro cargo. Parece que de secretário, se eu não me engano. Então, é comum, de repente, é claro que a chapa que vai surgir da CEPADER, que traz o atual presidente como presidente ainda. Mas não adianta você criar uma chapa e dizer assim, ó, eu vou uma chapa nova, mas o tesoureiro vai ser o secretário lá da outra convenção, o fulano lá. Não adianta, minha gente. O que estragou a atual convenção foi que migrou da convenção anterior uns laranjas podres, umas maçãs podres, que apodreceu a maioria do balaio. E aí eu recebi aqui uma matéria que eu quero ler para vocês, que eu recebi de diversas pessoas. Parece que esse texto circulou aí no Rio Grande do Sul. Mas veja bem o que diz aqui. Inclusive, fala nomes. Eu vou tentar ocultar alguns nomes aqui, tá? Mas não sei se a gente consegue, porém, os nomes da cidade não tem como ocultar, senão você não sabe do que se trata. Vejamos como funciona a atual gestão da Assembleia de Deus Gaúcha. Pastor de... Aí diz aqui o pastor de Carazinho, que nós já gravamos aí uma matéria sobre ele, né? Tira empréstimo de 650, eu acredito que é 650 mil reais, no banco sem autorização da diretoria e sem a AGE. É, em bolsa de valor, a igreja vai pagar o valor de 25 mil reais mensais. Total final do financiamento ficará na bagatela de 1 milhão e 500 mil reais. O pastor ainda ganha de presente uma jubilação que será paga pela convenção e pela igreja local. Ou seja, é uma dívida que Carazinho herdou, né? Vai ter que pagar a jubilação do pastor ali até ele bater os pés, ou bater as botas. E a farra das trocas de campo? Aí aqui traz uma leitura aqui, como eu disse, até então eu não tinha conhecimento dos demais campos, mas fala aqui, ó. Mais uma vez, Carazinho, todos sabem que quem assumiu, mas vamos apresentar, aí diz aqui o nome do pastor que assumiu, apoiador ferrenho do atual presidente, atravessa o oceano a nado para apoiar o presidente em qualquer região. O apoio eu não acho errado, não acho errado, desde que apoie a pessoa certa ou pessoas não corruptas. Agora também não pode entrar na linha de corrupção, né? Coroleu Bicaco, que eu já disse que eu não conhecia essa cidade, né? Conta a novidade, quem assumiu? Aí diz o nome, né? Só para dar uma mudada no script, o pastor que assumiu é casado com a irmã da nova esposa de um dos Lambert. Aqui diz o nome também, não vou dizer o nome, né? Então já viu que tem paternalismo, já tem indicação, politicagem, né? Erval Grande, família Lambert em cena de novo. Pastor, né, que assumiu, da família, aliás, não, não, pastor fulano da família Lambert. Só a pergunta, o Lambert jubilado de Santa Maria vai assumir seu posto na mesa ou ficará fora do país? Com certeza ele não vai querer ficar fora dessa fatia. Mas não tenha dúvida. Rio dos Índios assume um auxiliar de salto do Jacuí, onde o presidente era e é apoiador ferrenho do Magnífico, ou Magnata, seria melhor. Aí diz aqui, né? Do Paulo Pereira. Esse eu posso ver o nome, que é lá de gravata aí, né? Uma das piores igrejas em termos de administração do Rio Grande do Sul. Que se a mesa fosse idônea, já teria respondido o processo ético, disciplinar e estaria excluído. Esse aqui de gravata aí. É claro que se a mesa, o que diz aqui, se a mesa diretora da CEPADERG fosse uma mesa séria, uma mesa competente, uma mesa leal, uma mesa idônea, teria expulsado esse pastoreco de gravata aí a tempo, pelo que ele está fazendo gravata aí. Isso aqui, gravata aí, é uma prova muito clara da corrupção da CEPADERG. Porque se a CEPADERG fosse uma convenção, uma mesa íntegra, idônea, honesta, justa, gravata aí já teria sido resolvido. Não resolve, porque são tudo merda da mesma patente. Já teria respondido o processo ético, disciplinar e estaria excluído, pois rasgou o estatuto e regimento interno e rasgou o credo da AD Gaúcha. Mas ele pode, afinal, ele é o braço direito do presidente da CEPADERG. O que a política não faz? O que a política não faz? Não há oração nem direção de Deus, é só política. Vocês têm ideia de que a Convenção Gaúcha do Rio Grande do Sul, ela mergulhou num lamaçal de corrupção, de desgraça, de lixo? Nós falamos muito sobre a lixeira de Bagé, a destruição de gravata aí, essas igrejolas que, igrejolas que eu digo administração, viu gente? Não estou falando com o povo, existe muita gente de Deus nesse meio, estou falando de administração. Estão desse jeito porque tem o apoio, o apoio da Convenção. Por que que Caxias foi lá e desfez um setor lá, né, uma igreja, nem lembro agora o nome da igreja que era, mas talvez desmanchou e cada um que vá buscar, vá para outra igreja, acabou-se o papo. Porque tem o apoio da atual Convenção da Mesa Diretora. E digo para vocês, sem medo de errar, a atual gestão da CEPADERG, ela é tão corrupta quanto a anterior. Senhor, vocês têm notado que a Convenção Gaúcha virou uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de favorecer cupinchas, amiguinhos, meramente política? Entenda o seguinte, povo gaúcho, Deus não está nesta Convenção, nem na vida desses homens que estão à frente da mesa. Tem um camarada que botou embaixo do vídeo e disse assim, Ah, por que você não fala da Convenção Catarinense? Meu amigo, a Convenção Catarinense é tão lixo e tão corrupta quanto a Gaúcha. O problema é que eu não vou atrás das informações, elas vêm até eu. Então eu não vou atrás das informações do Rio Grande do Sul, elas vêm até esse canal aqui. Logo, o povo gaúcho é muito mais, digamos assim, corajoso, guerreiro do que o catarinense. A verdade é essa. O povo evangélico catarinense são bananas. Vejam roubar a sua cara, a sua casa, o seu bolso, a sua carteira e ficam caladinhos. Já o povo gaúcho não. O povo gaúcho não é banana. O povo gaúcho é guerreiro, é valente, é destemido. Ele vai em busca dos seus ideais e ele luta pelos seus interesses. Eu queria que os catarinenses tivessem um pouquinho da fibra que tem o povo gaúcho. Infelizmente não tem. Então por isso que nós não trazemos aqui muitas matérias sobre Santa Catarina. Porque existe um bando de covarde aqui no meu estado. Já no Rio Grande do Sul não. O povo são valentes, vão mesmo. E dizem, olha, está aqui, a verdade é essa e mostram por documentos. A Cepa Dergues é um lixo de corrupção. Não tenha dúvida disso. Nós temos aqui todo o material, minha gente. Eu tenho aqui o estatuto sempre rasgado. O estatuto da Cepa Dergues tem menos valor do que um rolo de papel higiênico. Não serve para nada. O estatuto da Cepa Dergues sempre foi e ainda é. Somente para manipular interesses de pastores. Nunca para favorecer a igreja. A igreja só serve para pagadíssimas ofertas. Só para isso. Então está aqui, olha. Nós iremos gravar um vídeo para falar sobre a decisão judicial lá do Carlos Azeredo e da Cepa Dergues. Mas não vou gravar não. A gente sabe que quem ganhou a questão foi a Cepa Dergues. Sinceramente, acho que foi justa a decisão do juiz. Eu disse aqui para vocês que eu sou a favor de todos os que saíram. A favor, sim, que foi correto o afastamento de todos os que saíram. Que foram excluídos desse grupo que era da convenção anterior. Eu nunca acreditei que o pastor Carlos Azeredo conseguiria uma reintegração pastoral ou retornar para São Leopoldo como presidente. Nunca acreditei, eu falei para vocês. Mas eu acreditava que o Carlos Azeredo iria levar algum valor ali, uma idealização, né? Como se uma reclamatória trabalhista. Nem isso ele levou. Não conseguiu nada. Claro que cabe recurso, certamente. Vamos ver outro processo, enfim. Mas, nesse momento, a Cepa Dergues ganhou. Eu tenho aqui o aliminar. Não vou ler para vocês porque é grande, mas como eu recebi de muita gente do Rio Grande do Sul, então isso já está aí com vocês, no celular de vocês, no computador de vocês. Vocês podem ler. Mas a verdade é que o Carlos Azeredo perdeu, perdeu todos os direitos, não teve direito a nada. Cabe recurso, não sei se ele entrará, mas a princípio a Cepa Dergues ganhou. E como falei, acho que foi justo, sim. Acho que foi justo. Porém, uma indenização, Carlos Azeredo teria direito. Não lhe foi dado. O juiz sabe o que está fazendo, né? Não vamos questionar isso. Agora, em relação a Cepa Dergues, o que nós estamos falando aqui é uma vergonha. Esses pastores que querem concorrer a uma vaga na convenção, meu Deus, são homens materialistas. A convenção não deveria ser dessa forma. Deveria ser o povo escolher, o povo, a igreja escolher, quem gostaria de colocar lá. Não essas eleições forjadas que está tendo aí. Lamentável situação. Estou com dó do povo gaúcho que está sofrendo na mão desses lobos vestidos de paletói e gravata e usando erradamente uma Bíblia Sagrada. Uma vergonha. E nós temos aqui algumas perguntas que a gente fez para a convenção e ninguém se manifesta. Está por quê? Não tenho o que falar. Vergonha, porque essa farra toda é feita com os seus dízimos, membros do Rio Grande do Sul. Essa farra toda é feita com os seus dízimos e ofertas. Vocês financiam toda essa bagunça, esse lixo da convenção gaúcha. Não tenha dúvida disso. E nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. Estou lá no Instagram. Para conversar com vocês, o link está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento. É com mais informações do mundo próximo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.